Quero prestar minha simples homenagem A uma cidade do estado de Goiás Esta cidade é entomeada E fica na fronteira de Minas Gerais Quero falar de suas riquezas De seu povo meu que me hospitaleiro Itumbiara eu sinto orgulho Em dizer seu nome ao Brasil inteiro Itumbiara não é minha terra Mas como se fosse eu considero Se um dia eu morrer em outro estado Quero ser seportado em seu cemitério Itumbiara Produz muito gato Vinagre, cor, flor, e gostei E saigueiro O arroz que propôs em Itumbiara Dá pra abastecer quase o Brasil inteiro Quem não conhece Itumbiara Eu faço questão de conhecer Seu povo é humilde, amigo e ordem Em Itumbiara Em Itumbiara Dá gosto de ver Itumbiara não é minha terra Mas como se fosse eu considero Se um dia eu morrer em outro estado Quero ser seportado em seu cemitério E a minha terra É um dia eu morrer em outro Iran E a sua terra É um dia eu morrer em uma terra Que foi lá